Oi pessoal, a gente já viu algumas simulações com os estados físicos da matéria. Essas simulações que a gente viu eram apenas em duas dimensões. Eu queria que vocês vissem também algumas simulações no espaço, ou seja, em três dimensões. Esse sistema que vocês estão olhando aqui representa um cristal, um estado sólido. A forma sólida do elemento químico xenônio. Normalmente o xenônio seria um gás, a temperatura ambiente. Por que ele não está na forma gasosa aqui? Vocês podem perceber que os átomos se movem levemente, oscilam levemente em torno das suas posições. Ele está em um estado sólido. Vocês podem observar que os átomos estão bem ordenados, formando uma espécie de retículo em que as posições se repetem. A disposição é repetitiva ao longo do espaço. Então é o que a gente chama de um cristal. Ele está sólido porque a energia das moléculas, ou melhor, dos átomos, a energia cinética deles é muito pequena para vencer a força de atração que eles têm uns pelos outros, certo? Então eles se atraem. Vocês sabem que existem forças de atração entre partículas. Só que se essa atração é um pouco mais forte, o movimento, a energia do movimento das partículas não é suficiente para fazer com que eles saiam voando um para cada lado, certo? Bom, o que eu poderia fazer para dar mais energia para eles? Bom, mais energia para as partículas é aquilo que no nosso mundo macroscópico a gente chama de maior temperatura. A gente sente como uma maior temperatura ou um objeto mais quente. Na linguagem da termodinâmica, a gente pode dizer que a gente adiciona entropia ao sistema também. Porque sistemas com maior entropia são aqueles que também, coincidentemente, estão sendo aquecidos. Vamos fazer então o seguinte, eu vou clicar aqui para aumentar um pouco a energia cinética dos meus átomos de xenônio. Vamos ver, será que eles estão se agitando um pouquinho mais agora? Parece que os movimentos deles são um pouquinho mais amplos, de maior amplitude, mas não estão escapando ainda. Vamos esquentar mais. Parece que os átomos estão se agitando a ponto de distorcer a estrutura do cristal. Mas ele ainda está meio que com características de um cristal. Vamos esquentar mais. Olha, parece que estamos desorganizando a estrutura do cristal. Eles estão tão agitados que não ficam mais bem nos lugares que eles ocupavam. Olha ali, tem uma que até escapou. Deixa eu esquentar ainda mais. Vamos dar mais energia mecânica para as partículas, mais energia cinética. Hum, parece que eles conseguiram se desgarrar. Certo, então... Temos talvez uma gota líquida aqui no meio, né? Seria uma mini, mini, mini gota de estado líquido e está algumas partículas escapando, formando então o vapor. Se eu esquentar ainda mais... Se eu esquentar ainda mais... Olha só. As partículas, elas... Por mais que tenham um pouquinho de atração entre elas, a energia cinética é tão grande que eles não ficam mais unidos. Se desgarraram de vez. Certo? Então, o estado físico que tu observa está relacionado principalmente com a energia cinética que as moléculas têm e comparado com a energia envolvida na atração quando eles estão pertinho... As partículas estão pertinho uma da outra. Certo? Deixa eu mostrar para vocês outra simulação em três dimensões. Isso aqui. Estão visualizando aqui o vapor de água. Tem alguns átomos de xenônio e de hélio misturados aqui nesse sistema. Mas, principalmente, isso aí é o quê? O vapor de água. As moléculas giram e andam para lá e para cá e, eventualmente, até colidem. Vocês percebem que os átomos de xenônio que são pesadões, eles são esses azuis eles andam mais devagar e os átomos... Esses átomos avulsos, branquinhos são os átomos de hélio. Eles vão em maior velocidade. Então, isso aí seria uma simulação de uma fase gasosa em três dimensões. Certo? A gente poderia, então, ter essa ideia que está acontecendo num vapor da água ou numa mistura gasosa, eventualmente. Como é que seria o gelo? Vamos trabalhar a mesma substância, a água agora na sua estrutura em três dimensões. Vocês podem observar as moléculas elas estão ali. Eu não iniciei a simulação ainda. Vamos iniciar. Elas oscilam ligeiramente em volta de posições de equilíbrio. Percebe que tem uns espações vazios no meio do retículo. e você percebe que as moléculas elas estão interagindo umas com as outras. Por exemplo, olha essa molécula aqui com esse átomo de oxigênio, um hidrogênio aqui e outro lá. Esse hidrogênio aqui interage com o oxigênio de lá. Esse segundo hidrogênio aqui interage com o oxigênio de lá. O oxigênio aqui no meio da molécula interage para baixo com o hidrogênio da molécula de baixo e também com o hidrogênio da molécula de cima. Certo? O que está acontecendo? Essas interações são o que a gente chama interações dipolo-dipolo em que os nossos oxigênios têm uma polaridade negativa e os hidrogênios têm polaridade positiva. No caso, são interações chamadas também de ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. aqui eu tenho uma moléculazinha para fora alinhada formando uma ligação de hidrogênio com essa outra aqui. Então, isso aqui é um mini cristal de gelo e eu digo que é um mini cristal de gelo porque os átomos se alinharam se organizaram em uma estrutura repetitiva é a estrutura do gelo. O que acontece se eu aquecer um pouco essa matéria esse pedacinho de gelo? Percebe que as oscilações vão ficando maiores. Estão vibrando mais porém ainda mantém a sua estrutura. Se eu aquecer ainda mais o que acontece? Ainda estão mantendo a sua estrutura. Mas se eu aquecer demais a estrutura vai ser destruída. Certo? As moléculas não estão mais formando aquele retículo que a gente acostumou a ver. Elas estão formando agora seria uma uma fase de vapor certo? Estão os átomos estão as moléculas estão confinadas aqui em um espaço certamente se eu soltasse esse confinamento eles voariam um para cada lado. Isso representa uma situação de um vapor. Se eu baixar a temperatura novamente as moléculas vão ficar atiradas de qualquer jeito ou vão se organizar? O que você acha? Vamos baixar a temperatura tirar a energia do sistema vamos baixar mais a temperatura parece que se organizaram o travesso então está aí percebe que aquela disposição repetitiva organizada dos átomos surgiu espontaneamente porque conforme eu fui tirando energia cinética do meu sistema as partículas foram se organizando na disposição de menor energia certo? Elas têm menos energia elas vão acabar sendo obrigadas a ficar numa configuração de mais baixa energia que coincidentemente é a forma do cristal o cristal representa isso certo? Uma forma organizada em que tem o máximo de atrações atrativas entre as moléculas as forças de atração são aumentadas ao máximo e isso significa que tem a mais baixa energia potencial então conforme eu vou tirando energia cinética a energia mecânica total do meu sistema vai sendo abaixada energia potencial inclusive então assim que se organiza a matéria né conforme eu vou abaixando a temperatura e recupera reconstrói espontaneamente a estrutura cristalina então tá esse é a relação entre estado físico forças intermoleculares e temperatura a temperatura